Eu vou te fazer uma pergunta. Já pensou, você que tá aí me assistindo, tentar embarcar no ônibus, mas a porta, ó, se fechar na hora que você estiver subindo as escadas e o ônibus começar a andar? Pois é, gente, isso aconteceu domingo à noite, lá em Cataguases, olha aí o vídeo que mostra o momento em que a passageira em apuros, olha só esse vídeo aí, ó, você tá vendo a mulher até com o ombro, né, tentando forçar a porta pra poder entrar dentro do ônibus, esse vídeo, gente, bombou na internet, você tá vendo aí mais uma vez, ó, a mulher, o ônibus tá em movimento, a mulher tá ali, ela não terminou de entrar, ela tá em cima do degrau, tá pisando ali na escada, forçando, né, todo mundo tá gritando ali, chamando a atenção do motorista, aí ela consegue, né, abrir a porta do ônibus ali com o ombro, o próprio ombro, e entra dentro do veículo, isso viralizou, só para até fora do país, familiares da passageira que moram em outros países, viram o vídeo antes de saber da notícia, gente. E nós, como sempre, você sabe, nós procuramos aí todos os responsáveis pra poder entender essa situação. Nós conversamos com os responsáveis pela Catrans, que é o órgão que fiscaliza o trânsito em Cataguases. Ele afirmou ter tomado conhecimento do caso na mesma noite, no domingo à noite, né, uma reunião com a empresa responsável foi realizada ontem de manhã, o motorista, o cobrador do ônibus e a passageira estavam presentes. A mulher, gente, ela estava num ponto cego e o motorista não teria visto o momento em que ela tentava subir. Ela teria pisado no primeiro degrau com o ônibus em movimento, e por conta do sistema de segurança Anjo da Guarda, a porta foi fechada quando o ônibus deu a partida antes que ela entrasse. Nós também conversamos com os responsáveis pela empresa, que lamentaram o fato e afirmaram ter sido um acidente. Eles ressaltaram ainda que foi a primeira vez que esse tipo de situação aconteceu na cidade. A passageira recebeu uma visita assim que foi identificada, foi oferecido suporte e feito um pedido aí de desculpas. Apesar do susto, ela não se feriu, não precisou de atendimento médico também, viu? E aí, seguindo uma recomendação da Catrans, o motorista e o cobrador do veículo vão fazer um curso de reciclagem.